O que é a entidade? O que é a entidade? Eu tenho muitas lutas no movimento secundarista, eu sou da geração do Fora Color ainda, dos caras pintadas e depois do movimento universitário. Sempre pautando a luta pela educação pública, direito de acesso dos filhos dos trabalhadores ao nível superior, o que tem muito ainda a avançar. Temos apenas 13% dos jovens brasileiros cursando o terceiro grau. É um número muito baixo e essas questões nós só vamos mudar com o movimento estudantil engajado, organizado, articulado e o parlamento está se prestando a ajudar o movimento com essa iniciativa. O que é a entidade?